Música Estou na mão do mundo Eu entreguei todos os pontos Me rendi porque a morte havia levado Mas não esqueço Se tudo está pronto Carquiteiras eram os planos Pois depois do meu marido Agora é o meu filho Conheceu E eu como não seguia Eu olhava pra onde Só que era tão lindo Mas precisava sem brincar Mas não faltou na fila Só me confediça Pois chama Jesus Vem me ensomar Eu tô batendo Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu É que o que ele sentiu de ser longe das suas mãos afastadas Esse mundo é volta, é volta, é volta, é volta Desenvolvido, é volta, é volta, é volta Fecheu as mãos, fecheu as mãos Desenvolvido, é volta, é volta, é volta, é volta, é volta, é volta, é volta A reprimir a assunturse e mantem another cor bastard, o tropão, se fechou o meu redão Viver, pra digitar, fer�도, chegam fazer Pena di po музы, doidos doidosты e ficam na sua alma O respirador friana Face chat Itadia espírito ός e fãs Dicam Um poder que time ententa rádio 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 Música 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 Música